Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. E sobre as águas da manteiga inabalável, quem subirá até o monte do Senhor. Quem ficará em sua santa habitação, quem tem mãos puras, inocente coração. Quem não dirige sua mente para o crime, nem jura o falso para o dano de seu próximo. Sobre este desce a bênção do Senhor, e a recompensa de seu Deus e Salvador. É assim a geração dos que o procuram, e do teu dia estará a moção a face. Ó portas, levantai vossos frontões, elevai-vos bem mais alto antes das portas, A fim de que o redatório possa entrar. Dizem-nos quem é este redatório, é o Senhor o valoroso, onipotente. O Senhor o poderoso nas batalhas. Ó portas, levantai vossos frontões, elevai-vos bem mais alto antes das portas, A fim de que o rei da glória possa entrar. Dizem-nos quem é este rei da glória, o rei da glória é o Senhor onipotente. O rei da glória é o Senhor Deus do universo. Dizem-nos quem é este rei da glória, o rei da glória é o Senhor impotente. E a seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos, amém. A CIDADE NO BRASIL